Crônicas Notícias de Cultura, a jornalista Andrea Bonatelli conta sua trajetória na Rede Vida. A gente fica em festa até chegar o ano que vem. Francisco de Assis Bezerra de Menezes. Eu comecei minha carreira de jornalista em Barretos, no interior paulista, trabalhando com Luiz Carlos Fabrini. Em 1995, entrei para a Rede Vida apresentando o JCTV. Durante todo o período no Canal da Família, participei da Assembleia da CNBB. Inicialmente em Itaici, depois em Aparecida. Acompanhei todas as eleições para a presidência. Entrevistei Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Lucas Moreira, Dom Jaime Quemelo, Dom Geraldo Magela, Dom Geraldo Lírio Rocha, Dom Raimundo Damasceno, Dom Sérgio da Rocha e Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Este ano, a Assembleia será de 28 de agosto a 2 de setembro. Não tem eleição, só no ano que vem. Não vou à Assembleia, mas já reservei meu lugar em 2023, ano de eleição. Em 2022, ganhei de presente folga para fazer uma festa com a família, em Barretos. Lá, como diz a música da Festa do Peão, a gente fica em festa até chegar o ano que vem. Andréia Bonatelli para a Rede Vida, liberdade para construir um mundo melhor. E aí